da 15ª Semana da Física, História de Todas as Mulheres. Essa é a última palestra da Semana da Física. Lembrando que o link da chamada está aqui na descrição do vídeo. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde, professora. A doutora Beatriz... Boa tarde. A doutora Beatriz Siffer é bacharel e doutorada em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Nápoles, Itália, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas CBPF e no Instituto de Física da UFRJ, sendo professora adjunta da UFRJ no campus Duque de Caxias. A professora realizou pesquisa em cosmologia e astrofísica em tópicos como detecção de supernovas e astrobiologia. Ela é coordenadora do curso de biotecnologia da UFRJ e, além de atividade de orientação e iniciação científica e mestrado. Atua como revisora no periódico Journals of Cosmology and Astroparticules Físicas. E hoje o tema da palestra é Astrobiologia, Descobrindo Novos Planetas. Fique à vontade, professora. Obrigada, Paulo. Então, queria agradecer a vocês ao convite. É uma honra estar aqui apresentando para vocês sobre esse tema de astrobiologia, que é um tema de pesquisa recente meu, na verdade, que eu só comecei a desenvolver. Agora, nos últimos anos, quando eu me tornei professora do campus Duque de Caxias da UFRJ, que é um campus na região metropolitana do Rio, mas é um campus que tem só três cursos de graduação, que são nanotecnologia, biofísica e biotecnologia. Então, para poder me entrosar, orientar alunos nesse campus, eu achei, como eu já trabalhava com astrofísica e cosmologia, eu achei que seria mais simples passar a fazer um pouco de pesquisa na área de astrobiologia do que, de repente, tentar alguma coisa em nanotecnologia, né? Então, eu estou nessa área e está começando a dar alguns resultados interessantes e eu espero que vocês gostem da palestra. Só uma correção rapidinho, que eu ouvi o Paulo falando, meu currículo deve estar um pouquinho desatualizado, mas eu não sou mais a coordenadora do curso de biotecnologia, tá? Só uma correção, para ser justa com o coordenador. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Aline, você coloca a minha apresentação? Isso, obrigada. Tudo ok? Estão vendo? Sim, sim, tudo certo. Tá bom. Então, vamos lá. O título da minha apresentação é Astrobiologia, né? Descobrindo novos planetas. E, para começar essa apresentação, eu vou fazer, vou tentar responder essa pergunta aqui. O que é a astrobiologia, né? Porque é uma ciência relativamente antiga, mas também relativamente nova, né? Digamos assim, que a pesquisa séria nessa área não é tão antiga. Então, talvez muitos de vocês nunca tenham assistido uma apresentação ou lido nada sobre o assunto. Então, basicamente, a astrobiologia é a ciência que quer responder a essa primeira pergunta aí do slide, né? Existe vida fora da Terra? Só que é uma pergunta bem ampla, né? Então, quando você faz essa pergunta, você acaba caindo em várias outras perguntas, né? Uma sequência de perguntas quase que interminável. Então, por exemplo, antes de você perguntar, então, né? Tentar responder o que que... Se existe vida fora da Terra, a gente podia tentar entender qual é a origem da vida aqui na Terra, né? Para saber se existem outros lugares que tenham condições semelhantes e que possam também... A vida possa também se originar nesses outros lugares. Aí, quando você faz essa segunda pergunta, aí você recai, talvez, numa terceira pergunta, né? O que é vida? Qual é a definição de vida? E assim por diante. Então, a astrobiologia, por conta de todas essas perguntas que a gente precisa responder, ela é uma ciência muito multidisciplinar e também interdisciplinar. Interdisciplinar no sentido de que, muitas vezes, profissionais de diferentes áreas têm que trabalhar em conjunto para tentar chegar a alguma resposta. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos só de áreas, né? Que contribuem, que têm interesse na astrobiologia. Então, a primeira, a astronomia, que é a área que eu estou inserida, né? Que procura... Pode procurar, né? Um astrônomo pode procurar por sinais de vida fora da Terra, pode procurar por planetas fora do Sistema Solar, que é o que eu vou falar hoje, dentre outras coisas. Um biólogo, geralmente, pode estar tentando responder aquela primeira pergunta, a segunda pergunta que eu coloquei no slide anterior, né? O que é vida? Em que condições a vida pode surgir, pode se desenvolver? É muito comum também os biólogos que trabalham com a astrobiologia, estudar em formas de vida que são chamadas de extremófilos, que são organismos resistentes a condições que, para a gente, seriam extremas, né? Além disso, profissionais em outras áreas, como geologia, meteorologia e química, também têm interesse em astrobiologia e podem contribuir na análise da composição da atmosfera de outros planetas, no estudo dos meteoritos que caem aqui na Terra, etc. E, por fim, né? A exploração espacial, que seria a procura por vida em situ, né? Você ir em outros lugares fora da Terra para procurar por vida, que, por enquanto, está restrita aqui, muito restrita ainda ao sistema solar, mas quem sabe algum dia, né? A gente pode procurar em situ vida em locais mais distantes, no universo. Bom, então vamos começar exatamente aqui pelo sistema solar, né? Então, bem rapidamente, o nosso sistema solar é composto por uma estrela, que é o Sol, né? Oito planetas, porque Pluto foi demovido, né? E várias luas, aproximadamente 200 luas, asteroides e cometas. Então, uma composição do sistema solar, assim, bem simplista, né? Desses planetas, a gente tem quatro planetas que são considerados rochosos, que são aqueles mais próximos ao Sol, que são Terra, Marte, Mercúrio e Vênus. E se a gente quiser procurar por vida fora da Terra, no sistema solar, o mais razoável, já que o único exemplo de vida que a gente conhece atualmente é no planeta Terra, que é um planeta rochoso, o mais razoável que a gente começa a procurar, né? Seria nos planetas rochosos. Mas existem também os planetas gigantes, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E são os gigantes, porque como vocês podem ver aqui, os planetas rochosos, que estão aqui pequenininhos, né? Comparados a eles, são muito pequenos, né? E esses planetas gigantes, muitas vezes, possuem luas que são rochosas, né? Que parecem ser rochosas e que muitas vezes apresentam algum interesse astrobiológico. Aqui eu coloquei três exemplos, né? Que são atualmente os mais badalados, digamos assim, que é Europa, uma lua de Júpiter e acredita-se que embaixo de uma superfície de gelo exista um oceano de água líquida em Europa. Em Célado, que é uma lua de Saturno, Igden, também acredita-se que exista um oceano, né? Por baixo dessa superfície. E Titã, que é outra lua de Saturno, que tem uma atmosfera, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? E, bom, e o que a gente sabe, né, com relação à vida em outros locais do Sistema Solar fora do planeta Terra? Bom, o homem, né, já visitou a Lua, já enviou missões não tripuladas para praticamente todas as partes do Sistema Solar, já pousamos em Marte e temos amostras de cometas, asteroides e dos meteoritos que caem aqui na Terra, né? E nunca houve nenhuma detecção de vida, tá? Nunca houve. No entanto, a gente já detectou a presença, né, e sinais de evidências da existência de água em diferentes corpos celestes do Sistema Solar. Só antes de eu passar para o outro slide, eu queria só comentar sobre essa nenhuma detecção de vida, porque na semana passada, agora eu não lembro se foi passada ou retrasada, mas eu acho que foi na semana passada, não sei se vocês acompanharam, né, mas ficou bastante, foi bastante divulgado na imprensa, houve uma divulgação da detecção de uma molécula chamada fosfina na atmosfera de Vênus, né? Então, até então, em termos de planeta, o planeta mais, assim, astrobiologicamente considerado interessante aqui no Sistema Solar era Marte, né? Tanto que diversas missões são enviadas para Marte, né? Foi até enviada uma esse ano, no mês passado, se eu não me engano, na Perseverance. mas foi uma surpresa, né, essa detecção na atmosfera de Vênus, não é um, essa detecção, esse resultado não significa que foi detectado vivo em Vênus, mas é uma curiosidade, né? Algo que a gente precisa investigar com mais profundidade. E bom, então, depois eu vou até falar mais no final da apresentação sobre bioassinaturas, né? Onde se encaixaria essa detecção da fosfina na atmosfera de Vênus. Mas continuando aqui, então, a gente não detectou nunca vida, né, no Sistema Solar, em outros locais fora da Terra, mas a gente já detectou a presença e evidências da existência de água, né? E por que que eu estou enfatizando aqui, coloquei até em letra maiúscula aqui água? Então, para explicar isso, a gente vai entrar num conceito que é importantíssimo na astrobiologia, que é a habitabilidade. A gente considera que um corpo celeste seja habitável se ele pode sustentar a vida, tá? Não significa que ele sustente vida, porque pode ser que a vida, por algum motivo, não tenha se desenvolvido lá, mas ele poderia sustentar, ele tem condições adequadas para sustentar a vida. E a habitabilidade, né, essas condições adequadas para sustentar a vida, atualmente, no conhecimento que a gente tem, o único exemplo de vida que a gente tem é a vida aqui na Terra. Então, esse conceito de habitabilidade é muito baseado, muito espelhado no que a gente conhece aqui na Terra. Então, a gente considera que um corpo celeste pode ser um planeta, eu escrevi aí planeta rochoso, mas pode ser também uma lua, e pode ser, quem sabe, algum corpo celeste que hoje em dia a gente nem pode imaginar, né, considerado habitável vai ser um corpo celeste rochoso que possa conter água líquida, tá? E por que água líquida? Porque a água líquida, né, no estado líquido, aqui na Terra é essencial para a manutenção e para o desenvolvimento de vida. Aqui na Terra, basicamente, onde a vida existe, onde a água existe, é vida, tá? Então, a partir desse conceito de habitabilidade ligado a planetas rochosos que estejam, que possam sustentar, que tenham condições para sustentar água no estado líquido, a gente pode definir o conceito de zona habitável de uma estrela. Então, aqui eu coloco aqui no centro, ó, no centro desses círculos, né, o Sol e os oito planetas. Claro que aqui está tudo fora de escala, tanto dos tamanhos dos planetas quanto das distâncias entre eles, tá? É só uma representação, aqui uma ilustração. Então, eu tenho aqui o Sol, os planetas mais próximos são Mercúrio, Vênus, depois vem Terra e Marte e depois vem os planetas gigantes. E essa região aqui que está, é, colorida de verde é o que a gente chama de zona habitável do Sol, tá? O que que significa essa zona habitável? Significa que a distância, essas distâncias aqui nessa faixa, são distâncias que permitem, que permitem que a temperatura esteja entre zero e 100 graus Celsius, ou seja, que permite, que permite que a água, é, se existir, esteja no estado líquido, tá? Então, vocês vejam que a Terra está aqui dentro da zona habitável do sistema solar. Mercúrio e Vênus, que estão mais próximos, estão aqui, aquém, né, da zona habitável, eles seriam quentes demais para ter água no estado líquido. Então, se houver água em Mercúrio e Vênus, essa água provavelmente vai estar no estado gasoso. E os planetas gigantes, mais distantes, que estão aqui, além, mais distantes do Sol, que estão além da zona habitável, são frios demais. Então, esses planetas, se houver água nesses planetas, provavelmente ela vai estar no estado sólido, né, vai estar congelada. E só um detalhe aqui, é que esse conceito de zona habitável, ele é, ele depende de cada estrela, né, para cada estrela você vai ter que calcular uma zona habitável diferente, e além disso, ele depende também do estágio de evolução da estrela. Então, por exemplo, daqui a bilhões de anos, o Sol vai ter se tornado uma gigante vermelha. Então, ele vai crescer, aqui o raio dele vai crescer, vocês vejam que Mercúrio e Vênus, inclusive, já são englobados pelo Sol daqui a bilhões de anos, anos, e a Terra e Marte, que atualmente estão dentro da zona habitável, passam para aquela região quente demais, né, Júpiter e Saturno, que atualmente estão além da zona habitável, entram na zona habitável, e Urano e Netuno continuam fora, tá? Bom, então, como é que a gente faz para procurar, eu falei bastante aqui do sistema solar, mas como é que a gente faz, vocês devem saber que existem planetas detectados fora do sistema solar, além desses oito planetas, né, como é que a gente faz para procurar e descobrir esses outros planetas? Então, esse é um slide aqui que eu deixo também, é bastante, que eu acho que é bastante útil também, quando eu estou falando para um público que às vezes não é da física, mas que eu acho que é, ou da astronomia, né, mas que eu acho que eu resolvi deixar aqui porque eu acho que pode ser interessante. Então, é uma sequência aqui, né, de crescimento de escalas aqui, né, em termos astronômicos. Então, em termos astronômicos, uma escala bem pequena seria a escala da Terra, né? Então, a gente sabe que existe vida na Terra. Só que a gente sabe que a Terra é um dos planetas do sistema solar. e a gente sabe que o Sol é uma das estrelas, das bilhões de estrelas que tem na Via Láctea, que é a nossa galáxia. E a gente sabe que a Via Láctea, por sua vez, é uma das galáxias, das bilhões de galáxias que tem no universo. Então, assim, em termos estatísticos, digamos assim, era de se esperar que existissem outros planetas, né? E, de fato, esses planetas, esses planetas fora do sistema solar que foram batizados de exoplanetas, começaram a ser detectados na década de 90. Então, em 92, houve a primeira descoberta de planetas fora do sistema solar, que foram dois planetas em torno de um pulsar. Um pulsar é uma estrela já em estágio avançado, lá de evolução, né? Que já passou por uma explosão de supernova, virou uma estrela de nêutrons que giram muito rapidamente. Então, foi uma descoberta bastante inusitada, bastante inesperada, né? Porque é estranho a gente imaginar que esses planetas sobreviveram a uma explosão de supernovas, mas eles foram descobertos. Em 95, foi descoberto o primeiro planeta em torno de uma estrela do tipo solar, uma estrela da sequência principal. E essa descoberta rendeu o prêmio Nobel de Física no ano passado. Então, a partir da década de 90, começaram a ser descobertos alguns exoplanetas com uma certa frequência, mas a partir de 2008, a descoberta de exoplanetas, né? Sofreu uma revolução com o lançamento da missão Kepler, que é uma missão que foi lançada pela NASA, pela Agência Espacial Americana, e eu já vou falar mais sobre ela no próximo slide. E em 2018, agora a Kepler não está mais em funcionamento, mas em 2018 foi lançada a missão TESS, que também é uma missão da Agência Espacial Americana, da NASA, e eu também vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre ela. Então, a missão Kepler, que foi esse grande marco na história dos exoplanetas, ela esteve em funcionamento de 2008 até 2018. Na verdade, ela ficou alguns anos conhecida como Kepler, depois ela teve alguns problemas e continuou até detectando exoplanetas mais num ritmo menor e foi batizada de K2, essa segunda parte, e a missão Kepler é uma missão espacial, um telescópio espacial, e que olhava para esse campo de visão aqui que está representado por esses quadradinhos aqui, próximo da constelação de signos. E ela simplesmente conseguiu descobrir nesse intervalo de tempo aqui quase 2.700 exoplanetas, e até hoje, as pessoas analisando e reanalisando os dados da missão Kepler continuam descobrindo exoplanetas com esses dados. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sei que não está dando para ler os eixos, mas esse gráfico aqui mostra no eixo Y o número de exoplanetas detectados. Então, aqui é 500, 1.000 e 1.500 aqui em cima. E aqui é o ano, tá? Então, até eu estou com um pouco de dificuldade aqui, mas essa primeira detecção aqui está em 92, aí que é aqueles dois planetas que foram detectados em torno do pulsar, em 95, né? Aqui já é 2.000, ó, tá? E aqui é 2010. A Kepler foi lançada aqui em 2008. E, desculpa, ela começou a liberar os dados, né? Aqui por volta de 2014. Então, vocês vejam que aqui em 2014 e aqui em 2016, a gente tem dois picos. Esses dois picos são totalmente causados pela missão Kepler, tá? Então, vocês vejam como que mudou, né, nesse intervalo de tempo, as perspectivas aí de detecção de exoplanetas, né? Como que a missão Kepler revolucionou, de fato, essa área. E essas diferentes cores que aparecem aqui se referem ao método de detecção, que é algo que eu vou falar mais pra frente também, mas só pra vocês terem, ficarem aí gravados, mais ou menos, né? Quando eu falar pra vocês se lembrarem. Vocês reparem que essa cor roxa aqui, né, lilás, é a que tem mais descobertas, né? Eu sei também que deve, não deve estar dando pra ler aqui, mas eu vou ler pra vocês. Essa cor roxa é trânsito, método de trânsito, que eu vou falar mais pra frente. A segunda, o segundo método de detecção de exoplanetas mais bem sucedidos é esse verde aqui, né? Esse verde claro, que é o método da velocidade radial, que eu também vou falar pra vocês, tá? Mais um pouquinho. E aparece aqui pouquinho, um amarelo aqui, um laranja clarinho, um método de micro-lenteamento, que eu também vou falar. E, bom, tem outros aqui também, mas quase que não dá pra ver aqui nas barrinhas, então vou deixar pra lá. Eu vou falar de mais alguns, mas talvez vocês não vão conseguir tirar nenhuma informação aqui desse gráfico sobre eles, porque tá muito pequenininho. E, bom, com essa descoberta de vários, né? Esses números aqui desses lados não estão atualizados, tá? Mas com essa descoberta de vários, de milhares de planetas pela missão Kepler, começou a surgir uma fauna, né? De nomes aí pra exoplanetas que eu não sei se vocês já conhecem, mas tem alguns aqui, olha. Super Terras, né? Super Terras, Terras, Hot Júpiter, né? Júpiter quentes, mini-netunos, então começou a descobrir, a gente começou a descobrir vários planetas muito diferentes dos planetas que existem aqui no Sistema Solar, tá? Então, por exemplo, esses Hot Júpiter, que eu já vou explicar pra vocês porque que tantos foram descobertos, esses Hot Júpiter são planetas grandes como Júpiter, ou maiores, né? Planetas gigantes que estão muito próximos das suas estrelas, que é algo que não acontece aqui no Sistema Solar, né? Aqui no Sistema Solar os planetas gigantes estão distantes do Sol, tá? E, atualmente, então, a gente tem mais de 4.300 exoplanetas confirmados, isso aqui é uma, assim como no slide anterior, tá? Essas imagens, elas são ilustrações artísticas, né? Essas cores não são reais, mas são só pra ilustrar, né? Por exemplo, aqui nessa imagem, os diferentes tamanhos, as diferentes composições, possivelmente diferentes atmosferas desses planetas. Então, a gente descobriu planetas de diferentes tipos, né? O maior deles, só pra vocês terem uma ideia, tem 6 vezes o raio de Júpiter, o menor tem 1% do raio da Terra. O mais próximo aqui do Sol, do Sistema Solar, é um planeta detectado em torno da estrela próxima Centauri, que de fato é a estrela mais próxima aqui do Sistema Solar. O mais distante tá 8.500 parsecs. Pra vocês terem uma ideia dessas distâncias, né? A estrela mais próxima da gente tá a 1,3 parsec, que é a próxima Centauri, e 1 parsec é igual a 3,26 anos-luz. Coloquei uma colinha aqui escondida só pra vocês terem uma ideia que o diâmetro da nossa galáxia, o diâmetro da Via Láctea, é de aproximadamente 30 kiloparsecs, ou seja, 30 mil kiloparsecs. Então, mesmo esse exoplaneta mais distante, né, com distância de 8.500 parsecs, ele ainda tá bem dentro aqui da Via Láctea, né? Bom, então, como eu falei pra vocês, a missão Kepler já não tá mais funcionando, já não tá mais tomando dados desde 2018, e ela foi meio que, entre aspas, substituída pela missão TESS. Essa missão TESS também é uma missão espacial, um telescópio espacial. Aqui eu coloquei essa imagem pra vocês terem uma ideia do tamanho, né, dela. Então, que aparecem umas pessoas aí, ela é da ordem, né, de alguns metros, né, da ordem da altura de uma pessoa. E ela foi lançada em 2018 pela SpaceX. Comparando aqui a missão TESS com a missão Kepler, Kepler olhou pra uma área, era aquela área que eu mostrei uns quadradinhos brancos, né, perto da constelação de signos, uma área total de 115 graus quadrados no céu. TESS vai olhar praticamente o céu todo, uma área mais ou menos de 400 vezes maior do que a área que Kepler olhou, né, investigou. O número de estrelas que a missão Kepler olhou, né, procurou por planetas em torno delas, foi de 150 mil estrelas. E a gente acredita que a missão TESS vai olhar pra 200 mil estrelas. Aí vocês devem estar achando um pouco estranho, né, ué, a TESS olha uma área 400 vezes maior do que Kepler, mas vai olhar um número que não é nem uma ordem de grandeza maior, né, de estrelas. Então, isso se explica pelo fato de que a missão TESS, ela se focou em estrelas relativamente distantes, né, dentro da nossa galáxia, claro, mais distantes do Sol, entre 600 e 3 mil anos-luz de distância. Então, aqui tá representado, aqui seria a posição do Sol, aqui no centro desse circulozinho azul do sistema solar, né, e Kepler olhou pra aquela área, aqueles quadradinhos, né, olhou pra uma área só, tá vendo aqueles quadradinhos aqui, bem distante do sistema solar. Já a missão TESS vai olhar pra, vai se focar em estrelas com distâncias de até 200 anos-luz e no céu todo, então ela olha pra uma distância menor, né, só que no céu todo, tá? Então, por isso que Kepler conseguiu olhar tantas estrelas assim, tá? Mesmo tendo uma área bem menor do que a missão TESS. E acredita-se que Kepler, se Kepler conseguiu detectar 2.700 exoplanetas, TESS vai conseguir detectar da ordem de 2.000 exoplanetas. Notem que a missão TESS, ela é dedicada a procurar por planetas rochosos em torno das estrelas Anans-M, que são as estrelas mais comuns, tá? E bom, aqui não tem muito interesse astrobiológico, mas eu achei legal colocar aqui, porque por acaso foi uma notícia da missão TESS da semana passada, do dia 16 de setembro, que ela descobriu um exoplaneta gigante, que é esse lilás aqui, né, as cores são falsas, tá? A imagem é ilustrativa, é artística. Então, ela descobriu um exoplaneta gigante orbitando uma estrela não branca, tá? Então, a gente tem aqui um planeta que é maior do que a estrela, tá? A 80 anos-luz de distância da Terra, do sistema solar. Bom, então, como é que a gente faz? Como que essas missões, Kepler e TESS, fazem pra detectar esses exoplanetas? Então, existe a possibilidade, e muitas vezes, talvez seja a primeira coisa que todo mundo pensa, né, que é olhar, apontar o seu telescópio teve uma estrela e vê um planeta ali orbitando aquela estrela. Só que isso é muito raro, é muito difícil. Por quê? Porque os planetas são muito pequenos, né? Então, são muito menores do que as estrelas que estão sendo já distantes, né? A distância, o tamanho angular deles é muito pequeno, tá? Então, você precisa ter um telescópio com uma resolução muito grande. E, além disso, tem o fato de que os planetas estão sempre muito próximos, né? Relativamente, né? Das estrelas, das suas estrelas. E elas têm, é, luz, elas têm brilho muito maior do que o brilho do planeta. O brilho do planeta é o brilho, em geral, refletido, né? Pela estrela. Então, dependendo da faixa, né? No espectro heteromagnético que você estiver falando, pode ser de um milhão a um milhão de vezes maior. A luz da estrela pode ser de um milhão a um milhão de vezes maior do que a luz que é refletida pelo planeta. Então, a luz da estrela muito facilmente ofusca a luz desse planeta. Mas existem, sim, algumas, algumas, é, imagens, né? Que a gente chama de imagens diretas ou imaginamento direto de exoplanetas. Aqui está um exemplo. Então, aqui é um exoplaneta. O exoplaneta é esse pontinho brilhante, tá? Já vou explicar por que a estrela está assim preta. O exoplaneta é esse pontinho brilhante em diferentes datas, né? Dezembro de 2014, fevereiro de 2015, aqui, já está lá do outro lado, né? Setembro de 2018, enfim. E, é, aqui, para conseguir fazer essa imagem desse exoplaneta, obter essa imagem desse exoplaneta, foi usado o que a gente chama de um coronógrafo, que é basicamente uma máscara que você coloca aqui para bloquear a luz da estrela e você ter chance de ver o planeta. Mas esse imagens direto é muito raro e certamente aqueles mais de 4.300 exoplanetas confirmados atualmente não foram todos detectados por imaginamento direto. Pelo contrário, a minoria tem uma imagem direta, né? De fato, o método que detectou mais exoplanetas até o momento, que foi o método usado pela missão Kepler e que está sendo usado também pela missão TESS, é o método de trânsito. Então, o que é um trânsito, né? O trânsito é quando um planeta passa na frente da sua estrela. Então, aqui tem um exemplo do trânsito de Vênus na frente do Sol, que aconteceu em 2012. Então, aqui, é claro, é uma sequência de imagens, né? Então, o que acontece? Quando o planeta passa na frente da estrela, ele bloqueia um pedacinho ali do disco da estrela, né? Ele bloqueia um pouquinho da luz da estrela. Então, a gente consegue, na verdade, tanto esse método de trânsito quanto os outros métodos que eu vou apresentar aqui são sempre métodos que você vê variações na luz da estrela, de uma estrela, né? Devido à passagem de um exoplaneta. Devido à existência de um exoplaneta, na verdade. Orbitando ela. Então, quando o planeta aqui no método de trânsito passa na frente da estrela, ele bloqueia um pedacinho da estrela, né? Ele bloqueia um pedacinho da luz da estrela e a gente é capaz de perceber essa diminuição temporária do brilho da estrela. É claro que para exoplanetas a gente não tem uma imagem como a gente tem aqui, né? Do planeta passando na frente da estrela como a gente tem no caso de Vênus passando na frente do Sol. Então, no caso de exoplanetas, a gente não consegue ver o exoplaneta diretamente, mas a gente consegue medir essa diminuição do brilho da estrela. Então, esse videozinho aqui ilustra isso, né? Então, esse gráfico seria o brilho da estrela aqui no eixo Y como função do tempo. Quando a gente tem um gráfico assim, brilho como função do tempo, a gente costuma chamar de curva de luz em astronomia, tá? Brilho como função do tempo. Então, a gente vê que para uma estrela, se a estrela não tiver brilho variável, né? O brilho dela, normalmente, vai ser aqui horizontal, né? Mais ou menos horizontal. E aí, quando passa um planetinha na frente dela, o planeta bloqueia um pedacinho do disco da estrela e a gente vai ver uma diminuição temporária desse brilho. Então, você pode acompanhar a curva de luz de diversas estrelas e procurar por esse padrão, tá? E, de fato, isso foi já medido, né? Para mais de 3 mil exoplanetas foram detectados com esse método. Então, aqui está um exemplo de uma detecção real, né? Aqui está fluxo, né? Mas, enfim, uma medida da luminosidade da estrela, do brilho da estrela, tá? Da luz recebida pela estrela e a gente vê aquela diminuição, aquela queda no brilho e depois ela volta, tá? Para vocês terem uma ideia, Júpiter, né? Que é o maior planeta aqui do nosso sistema solar, ele fazendo um transo na frente do Sol, visto a partir de alguns anos luz de distância, ele bloquearia, ele diminuiria, faria com que o brilho do Sol caísse de aproximadamente 1%, enquanto ele estivesse passando na frente do Sol. Já a Terra, que é menor, né? Tem um raio menor do que Júpiter, bloquearia 0,01%, tá? Desse brilho do Sol fazendo um trânsito na frente do Sol. Então, esse método do trânsito, ele é sensível ao tamanho, ao raio do planeta, do exoplaneta, mas ele acaba selecionando, ele tem um viés para selecionar planetas que são grandes, né? Porque eles bloqueiam mais luz da estrela e também que são próximos à estrela, porque estatisticamente se o planeta está mais próximo da estrela, é mais provável que a gente observe um trânsito dele, tá? Então, por isso que surgiram tantos exoplanetas que a gente classifica como esses Hot Jupiters, né? Que são planetas grandes, do tamanho de Júpiter ou maiores, mas que estão muito mais próximos das suas estrelas do que Júpiter está do Sol, tá? E bom, esse método do trânsito agora também está sendo, tem umas, uns métodos derivados dele, né? Que estão sendo, começando a ser bastante utilizados agora, que são esses métodos de Transit Timing Variation, TTV, e Transit Duration Variation, TDV, né? Que são também métodos que se baseiam no trânsito de exoplanetas, mas eles procuram por, eles procuram observar vários trânsitos de um mesmo exoplaneta e procuram variações ou na periodicidade desses trânsitos ou na duração desses trânsitos. Então, basicamente, eles observam o trânsito de um planeta, né? Na frente de uma estrela, de um exoplaneta na frente de uma estrela. E eles observam várias vezes o trânsito desse mesmo planeta. Se houver essas variações de periodicidade desse trânsito ou da duração desse trânsito, isso pode significar que existe um outro planeta perturbando a órbita desse planeta que está realizando o trânsito. Ou até mesmo o pessoal acha que com esse método, espera que com esse método possam ser detectadas a presença de exoluas, tá? Em torno desses planetas que estão realizando o trânsito. Bom, esse método seria sensível à massa do exoplaneta, né? que está perturbando ou da exolua e atualmente ele já foi utilizado para detectar aproximadamente 40 exoplanetas. Então, ele de fato tem um certo sucesso, né? Tá? E ele está cada vez mais sendo mais desenvolvido. O segundo método depois do método do trânsito mais bem sucedido para detectar exoplanetas é o método da velocidade radial. E ele basicamente se baseia no fato de que assim como o planeta, né, ele se move durante a órbita dele em torno da estrela, a estrela também vai se mover porque de fato na verdade os dois estão orbitando o centro de massa do sistema planeta estrela. Então, esse videozinho aqui representa isso, né? Então, a órbita do planeta é mais acentuada, essa órbita vermelha aí e a da estrela é mais discreta aí, mas ela também faz um movimento, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia, o movimento do Sol seria mais ou menos aquele videozinho, né, o movimento de Sol ali visto de cima, né, por conta dos planetas do sistema solar. Então, aqui, olha, aqui é o tamanho do Sol mesmo, tá? E se você imaginar que o Sol tem esse tamanho, vocês têm que comparar esse tamanho com essas órbitas aqui do Sol, tá? Então, olha, essa daqui do centro que está tracejada seria o movimento que o Sol faria se houvesse somente Júpiter orbitando no sistema solar, tá? E vamos esquecer os outros planetas. Então, se houvesse somente Júpiter, vocês podem ver que o movimento que o Sol faria, né, seria mais ou menos da ordem do próprio tamanho dele, tá? Agora, com os outros planetas, aí a gente vê aqui em diversas datas, né, em diversos anos, 1985, 1980, a gente vê esse movimento do Sol. De qualquer forma, se a gente comparar esse movimento mesmo com todos os planetas ao tamanho, né, ao raio do Sol, ele é bem discreto, né? E, bom, isso aqui eu coloquei visto há 30 anos luz de distância, porque aqui nos eixos Y e X, de fato, tem aqui uma distância angular, tá? E o que que acontece, então? Então, a gente sabe que se houver um planeta orbitando uma estrela, essa estrela vai fazer esse movimento. A gente vai ter esse movimento, que por mais discreto que seja, dependendo do tamanho do planeta, da quantidade de planetas, ele existe. E se a gente tiver vendo, em vez de estar vendo o sistema planetário daquela perspectiva, né, de cima, se a gente tiver vendo ele assim de lado, como tá agora nesse vídeo? Bom, então, como é que a gente vai perceber o movimento da estrela nesse caso? A gente vai ver a estrela se movimentando, né, um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, mas também pra frente e pra trás, ou seja, se aproximando e se afastando da gente. Portanto, por conta do efeito Doppler, a luz dessa estrela, ela vai ficar mudando de cor, ela vai ficar ficando mais avermelhada, mais azulada, mais avermelhada, mais azulada, conforme a estrela tá indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, tá? E é esse o método da velocidade radial, porque você mede, você consegue, a partir da medida desse efeito Doppler, você consegue estimar a velocidade com a qual a estrela tá fazendo esse movimento, que é a velocidade radial, a velocidade na nossa direção, na nossa linha de visada. E esse método já rendeu, então, a descoberta de aproximadamente mil exoplanetas. porque se você observa, né, que essa estrela tá variando a cor periodicamente, né, dessa forma, mais azulado, mais avermelhado, mais azulado, mais avermelhado, então você sabe que essa estrela tá fazendo algum movimento, e aí isso é uma indicação de que exista um exoplaneta ali que esteja, que seja responsável por esse movimento, certo? Aqui é só uma outra forma de ver, né, esse método da velocidade radial, então a gente tá aqui, né, o nosso telescópio, a Terra, e aqui, naquele momento, então a gente tem uma estrela, né, uma estrela hospedeira e tem um planeta, né, a órbita do planeta aqui não tá nem aparecendo toda, mas a órbita da estrela em torno do centro de massa do sistema tá aqui representada por esse, por essa elipse aqui, né, tracejada. E, quando a estrela tá vindo nessa direção aqui, na direção, né, no sentido apontando pra Terra, pro telescópio, a luz dela vai sofrer um blue shift, né, e vai ficar mais azulado, e no, no extremo oposto aqui da órbita, quando ela tá se afastando da gente, a luz vai sofrer um red shift e vai ficar mais avermelhada. E aqui vocês podem ver um resultado, né, da detecção de um, da velocidade radial de uma estrela, tá, então aqui, olha, aqui seria, vocês podem pensar que é o tempo, tá, e aqui é a velocidade radial, então vocês vejam, a estrela que tem uma velocidade, né, tá, baixa, aí vai positiva, depois ela começa a mudar de direção, negativa, tá, e vai fazendo essa, essa, essa forma meio senoidal, né, quanto mais circular for a, for a órbita, mais senoidal fica essa curva. E pra vocês terem uma ideia, os espectrógrafos, atualmente, são capazes de medir velocidades de aproximadamente um metro por segundo, tá, pra estrelas a anos-luz de distância da Terra. Esse método da velocidade radial, lembrem-se que eu falei que o método de trânsito, ele é sensível ao raio do planeta, né, ao tamanho do planeta. Esse método da velocidade radial, ele é sensível à massa do planeta, na verdade, a massa mínima, eu coloquei aqui entre parênteses, porque, é, depende da inclinação da órbita. Como a gente não consegue uma imagem do planeta, a gente muitas vezes não sabe qual é a inclinação da órbita, então a gente, então a gente admite que a maior órbita circular. E isso dá pra gente, o mínimo, o limite inferior da massa do planeta, tá. E esse método, assim como o método de trânsito tem um viés pra planetas maiores e que estejam mais próximos da estrela, esse método da velocidade radial tem um viés pra selecionar planetas com grande massa, tá, e distantes da estrela, porque quanto maior a massa e mais distante estiver da estrela, mais distante está o centro de massa da estrela, né, e aí mais acentuado vai ser aquele movimento da estrela em torno do centro de massa. E pra finalizar, o último método que eu queria falar pra vocês aqui é o método do microlenteamento gravitacional. Deixa eu só beber uma água aqui. Então, o microlenteamento gravitacional é um fenômeno de lenteamento gravitacional, né, que é produzido quando a gente tem uma estrela distante e passa uma estrela mais próxima, né, uma estrela que está entre a estrela distante e a gente passa, né, na frente dessa estrela distante. Então, aqui, essa figura que eu peguei da monografia da minha luna é uma estrela distante, tá, se não tem nada entre essa estrela, não tem outra estrela, né, não tem alguma coisa, mas, enfim, não tem outra estrela passando na frente dela, a gente vai ver aqui, tá, a gente, nosso telescópio, né, a gente vai ver essa luz da estrela, se essa estrela não tiver brilho variável, né, a gente vai ver o brilho da estrela constante no tempo. Então, aqui, novamente, é uma curva de luz, brilho como função do tempo, tá, agora, se passa uma estrela mais próxima entre a estrela distante e a gente, ocorre esse fenômeno de micro lenteamento gravitacional, tá, que é aquele mesmo fenômeno que produz aqueles arcos gravitacionais no lenteamento forte, só que, como a gente está falando agora de objetos bem pequenos, uma estrela é sempre um objeto pontual, né, no céu, a gente não tem resolução suficiente para ver arcos ou um anel de Einstein, né, mas a gente consegue ver o efeito do micro lenteamento gravitacional como uma magnificação, um aumento temporário no brilho daquela estrela distante, tá, e se essa estrela próxima tiver um planeta, um ou mais planetas, orbitando ela, então a gente vai ver a magnificação da estrela distante e a gente vai poder ver pequenas perturbações nessa magnificação, não sei se está dando para vocês verem aí, mas tem aqui uma pequena perturbação, um pequeno picozinho aqui, tá, que é causado pela presença do exoplaneta nessa estrela mais próxima. Então, aqui para vocês verem uma imagem, um gráfico real, né, uma curva de luz aqui, aqui está a magnitude, né, por isso que a escala está ao contrário aqui, né, mas vocês podem pensar em brilho da estrela como função do tempo. E aqui vocês veem, ó, aqui a estrela, o brilho normal dela, né, quando ela não está sofrendo lenteamento, tá, por aqui, né, aí passa uma estrela na frente dela e o brilho começa a aumentar. Se não houvesse exoplaneta, a curva seguiria assim, né, seguiria aqui suavemente. Mas aí tem um exoplaneta, essa estrela próxima, né, essa estrela que passa entre a estrela distante e a gente. E a gente vê aqui o efeito do exoplaneta, uma magnificaçãozinha extra aqui, tá, bem, é, temporária, né, bem rápida. Então, esse método, é, apesar de parecer bem difícil, né, bem improvável, na verdade ele já foi responsável pela descoberta de aproximadamente 130 exoplanetas e ele é sensível à medida da massa do exoplaneta. E, bom, é, já falei então bastante agora de habitabilidade, como detectar exoplanetas, vamos então ver o que já foi descoberto, né, vou falar aqui de alguns exoplanetas que, é, tem um certo interesse astrobiológico. Então, eu não posso, é, começar, né, sem falar do sistema trapiste. Mas, antes disso, deixa eu só falar aqui para vocês de uma, uma estatística, né, isso daqui talvez nem esteja totalmente atualizado, mas eu peguei esse ano, tá? Então, é, o, a, é, a gente tem aproximadamente atualmente 55 exoplanetas dentro da zona habitável das suas estrelas, dentre os quais, um deles é uma subterra, né, aqueles nomes que eu comentei com vocês que surgiram, né, então, um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, 20 tem mais ou menos o tamanho da Terra, e desses, desses 55, 34 são superterras, ou mini-netunos, tá, que são planetas com tamanhos entre o tamanho da Terra e o de Netuno. É, aqui tem um, também uma ilustração artística, tá, novamente essas, essas imagens não são reais, as cores não são reais, só para vocês terem uma ideia, aqui, olha, é, a gente tem a Terra, Marte, Júpiter e Netuno, e, muito, aqui não tem os 55, mas vocês podem ver que tem, tem menos, né, que essa figura talvez seja mais antiga, mas, é, vocês podem ver que todos eles, realmente, a maioria deles, está aqui numa faixa de tamanho, entre o tamanho da Terra e o de Netuno, tá, e, bom, agora vamos, então, para esse sistema trapiche, que, é, quando eu comecei nessa área de astrobiologia, né, era o exemplo mais, assim, comentado, e ainda é um exemplo muito importante, de, é, sistema planetário, né, com planetas na zona habitável, então, esse sistema trapiche 1, foi um sistema, é, um sistema planetário descoberto em 2015 pelo telescópio trapiche, esse telescópio é um telescópio aqui na Terra, um telescópio no Chile, e, então, é, a trapiche 1 é o nome da estrela, é uma estrela na M, tá, que é uma estrela mais fria do que o Sol, e menor do que o Sol, e, a gente, e descobriu-se, né, esse telescópio trapiche, descobriu sete planetas rochosos em torno dessa estrela, então, é, os planetas foram batizados de trapiche B, C, D, até H, como se a estrela fosse o trapiche 1 A, né, e aí, os planetas são B, C, e assim por diante, são sete, então vai até H. Para vocês compararem aqui novamente os tamanhos desses planetas do sistema trapiche com os planetas rochosos aqui do sistema solar, né, então vocês veem que os tamanhos deles são muito parecidos com os tamanhos aqui de Vênus e da Terra, né, Então, é, aqui está representado esse sistema trapiche, e aqui em cor vermelha, aqui está a estrela, né, trapiche 1, e em cor vermelha, está aquela região que é muito próxima da estrela, que é quente demais para ter água líquida, né, nessa cor aqui, verde, está a zona habitável, e a cor azul representa aquela região além da zona habitável, que é fria demais para ter água líquida, então a gente vê que três dos planetas desse sistema trapiche 1, que são o trapiche 1, E, F e G, estão dentro da zona habitável da sua estrela, tá, eu comentei com vocês que essa estrela trapiche 1 é uma naeme, uma estrela menor do que o Sol, então aqui, se vocês verem em comparação com o sistema solar, ele é um sistema muito compacto, se a gente pegasse esse sistema trapiche 1 e colocasse, trouxesse ele aqui para a posição do Sol, né, colocasse a estrela trapiche 1 na posição do Sol, todo o sistema trapiche 1 estaria aqui dentro desse pedacinho pequenininho, aqui, antes da órbita de Mercúrio, tá, num tamanho menor do que a órbita de Mercúrio. Então, o fato é que esses planetas são muito interessantes, mas eles estão todos muito próximos da estrela deles, e a gente acredita que todos eles devam ter, então, por estarem muito próximos, efeitos de maré, que fazem com que a rotação deles seja o que a gente chama de rotação síncrona, que é o que acontece com a rotação da Lua em torno da Terra. A rotação da Lua em torno da Terra é síncrona, por isso que a gente sempre vê a mesma face da Lua voltada para a Terra, e a gente acha que a mesma coisa acontece nesse sistema. Então, todos esses planetas devem estar com a mesma face voltadas para a estrela sempre. Então, é como se nesses planetas, metade do planeta fosse sempre dia, e metade fosse sempre noite. E a gente não sabe ainda qual é o efeito disso, de planetas com rotação síncrona, para a habitabilidade, né? Aí, aqui, outro sistema, assim, só uma curiosidade também que eu coloquei aqui, porque foi descoberto esse ano, é um sistema não, né? É um planeta, Kepler 1649c. Então, notem que é Kepler, tá? Então, foi descoberto esse ano. Então, é aquela história que eu falei para vocês, que os dados da missão Kepler continuam sendo analisados e reanalisados. É um planeta que, em comparação com a Terra, né? Tem essa imagem que está em escala. Ele é um pouquinho maior do que a Terra, tem 1,06 vezes o raio da Terra, e ele recebe da sua estrela aproximadamente 75% da radiação que a Terra recebe do Sol. Então, ele deve ser um planeta parecido com a Terra, tá? Ele pode ser um planeta parecido com a Terra. A gente não sabe qual é a composição dele, né? Mas ele tem esse potencial. E um outro planeta, também que apareceu aí esse ano, que já é da missão TESS, né? Essa missão atual, foi esse planeta TOEI 700D, que também, bem parecido com o tamanho da Terra, 1,2 vezes o raio da Terra, e ele recebe da sua estrela 86% da radiação recebida da Terra, pelo Sol, tá? Então, novamente, é um planeta que tem potencial para ser parecido com a Terra, né? Para estar dentro da zona habitável e ser rochoso. Só que ele tem aquela mesma questão que os planetas do sistema trapiste, né? A gente acredita que ele vai ter uma rotação síncrona com a estrela dele, e que por isso ele vai estar sempre com a mesma face voltada para a estrela. E a gente não sabe quais são os efeitos disso sobre a habitabilidade. E bom, vou falar aqui um pouco agora sobre as perspectivas, né? Do futuro, né? Da astrobiologia. Em particular, dessa questão dos planetas também, né? Mas vou falar um pouco mais sobre a astrobiologia também. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, toda semana, você olhando no archive, né? Tem muitos novos planetas que são descobertos, que são estudados, aí o pessoal descobre que está dentro da zona habitável. Então, por exemplo, aqui eu fui uma semana de alertas do archive, eu achei rapidamente, assim, não procurei um a um, não, dei uma olhada rápida, e achei três planetas, três artigos, né? Sobre planetas na zona habitável das suas estrelas, tá? Então, é um assunto, assim, muito quente, tá? E aqui, bem rapidamente, eu coloquei esse slide aqui, porque na última apresentação que eu fiz, alguém me perguntou isso, na penúltima, na verdade. Tá bom, eu estou falando muito sobre exoplanetas, sobre zona habitável, mas como, de fato, detectar se há vida fora da Terra, se há vida nesses planetas, né? Então, a não ser que você vá no outro planeta e veja a vida, ou então, venha alguma vida aqui, né? Um extraterrestre aqui na Terra, a única coisa que você pode fazer é procurar por indicadores de vida fora da Terra. E eu separei esses indicadores em duas classes aqui. Uma delas, essa que eu estou apresentando aqui nesse slide, que é a procura por sinais eletromagnéticos, né? Emitidos por civilizações extraterrestres inteligentes, né? Sejam eles intencionais ou não. E isso está abarcado naquele programa 7, né? Que eu imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, e que usa diversos radiotelescópios ao redor da Terra, que eu coloquei só alguns exemplos, né? E bom, já é um programa aí que está desde a década de 80, se não me engano, por enquanto não tem nenhuma resposta positiva, né? E a outra classe, né, de indicadores de vida seria o que a gente chama de bioassinaturas ou biomarcadores, né? Essas bioassinaturas comumente são divididas em três classes, que seriam componentes atmosféricos associados à vida, então, basicamente, você procurar nas atmosferas de exoplanetas moléculas que aqui na Terra são associadas à vida, eu botei aqui dois exemplos, ozônio e metano. Esse daí, como eu comentei lá no início da apresentação, é o que a ideia que está por trás daquela detecção da fosfina na atmosfera de Vênus, aquilo, a fosfina seria, talvez, seja uma bioassinatura, né, na atmosfera de Vênus. Ou então, você pode também procurar por bioassinaturas na emissão da própria superfície do planeta, do exoplaneta, que seja, né? Então, um exemplo que eu coloquei aqui é o fato de que aqui na Terra a gente sabe que a cobertura vegetal faz com que o albedo, a refletividade, a reflexão, né, da luz solar pela Terra mude, varie, tá? Então, ele tem um efeito sobre o albedo da Terra. E essas emissões também, sejam elas da superfície ou da atmosfera, podem ter uma componente sazonal, que pode variar conforme a estação do ano ou conforme se é dia ou é noite, tá? Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês da cobertura vegetal durante o inverno pode variar, né, tá? Então, esse também seria um terceiro possível, uma terceira possível, um terceiro possível caminho para detectar bioassinaturas. E, bom, agora, realmente, perspectivas, né, esse telescópio James Webb, que tem, vocês talvez já tenham ouvido falar, porque ele tem aplicações em várias áreas da astrofísica e da cosmologia, eu coloquei aqui previsão 2021, ponto de interrogação, porque ele estava com a previsão para o lançamento em 2021, mas foi atrasado e não sei qual é a previsão atual. Mas é um telescópio espacial no infravermelho e que um dos objetivos científicos dele é detectar a atmosfera de exoplanetas via espectroscopia. E aí, talvez, quem sabe, detectar essas afinaturas, essas bioassinaturas que eu comentei no slide anterior, né? Então, ele vai ser um projeto, assim, bem interessante, bem grandioso, né? Lembrem-se que eu coloquei a imagem do telescópio espacial TESS e falei para vocês, né, que tinha duas pessoas ali mexendo no telescópio, para vocês terem uma ideia do tamanho do telescópio, que era mais ou menos da ordem de grandeza do tamanho de uma pessoa. Aqui tem uma reprodução, né, em tamanho real do James Webb, para vocês verem o tamanho do telescópio espacial James Webb, tá? Comparado aqui com essas pessoas que estão aqui. E, mais para o futuro ainda, previsto para 2026, o James Webb vai ser também uma missão da NASA, da Agência Espacial Americana. Agora, mais para o futuro, previsto para 2026, tem uma missão da Agência Espacial Europeia, a ESA, que se chama PLATO, e que vai ter, o objetivo principal dela é detecção de exoplanetas. Então, acrescentei mais uma linha aqui naquela tabela, né, que eu usei para comparar Kepler e TESS, e coloquei a missão PLATO. Então, a área total da missão PLATO vai ser bem maior do que a área da missão Kepler, mas ainda não está totalmente determinada, mas vai ser algo entre a área da missão Kepler e a da missão TESS. A projeção é de que PLATO detecte da ordem, né, sonde da ordem de 265 mil estrelas, e as distâncias dessas estrelas também vai ser entre as distâncias de Kepler e TESS, né, até 800 anos-luz. E espera-se que PLATO detecte mais do que 4 mil exoplanetas, e o grande diferencial da missão PLATO é que ele vai procurar por planetas com tamanho similar ao da Terra em torno de estrelas do tipo solar. Lembrem-se que eu falei que a missão TESS procurava por planetas rochosos, né, em torno de estrelas do tipo M, tá? Então tem muita coisa aí pelo futuro para a gente aguardar, e eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenham gostado da apresentação. Obrigada. A sua palestra foi muito boa para a professora por ir a gente se dar. Eu gostei bastante. Obrigada. A gente vai começar uma sessão de perguntas agora, tudo bem? Sim, claro. Boa tarde, professor. A senhora poderia comentar sobre a descoberta de fosfina em Vênus? Algum micro-organismo conhecido que produza fosfina poderia sobreviver nas condições de Vênus? Tá. Danilo, obrigada pela sua pergunta. Eu comentei, né, sobre a fosfina, mas de fato eu comentei assim meio sem saber se o pessoal fora da astrobiologia tinha ficado tão estronecido com essa notícia, né, quanto aqui dentro da nossa área. Mas então, não se conhece nenhum micro-organismo aqui na Terra que poderia, né, sobreviver às condições de acidez da atmosfera de Vênus, né? Então, seria um micro-organismo novo se esse for de fato um micro-organismo que está causando a produção da fosfina, né? Então, eu vejo assim, eu vejo entre o pessoal assim dessa área, né, eu vejo pessoas que estão bastante descrentes, assim, que acham que com certeza não é nada biológico, é a fosfina algum processo geoquímico, né, que produz a fosfina em Vênus e outros que estão bastante animados, tá? Então, é isso que eu posso te dizer, assim. eu não sou de forma nenhuma especialista nessa área mais de química, assim, mas o que eu tenho ouvido falar é isso e que, de fato, se for um micro-organismo vai ser um micro-organismo, um extremófilo, né, mais extremo do que os que a gente conhece aqui, que não estaria dentro aqui do que a gente conhece na Terra. Certo. É bem legal. Agora, mais uma pergunta da Irene Wayne Mertner, eu não sei pronunciar esse nome, é a razão para existir uma grande quantidade de planetas do tipo Júpiter quente próximos das estrelas pode ter relação com a redução da própria estrela. Irene, então, a ideia é a seguinte, eu comentei, não sei quando que você fez essa pergunta, né, não sei se eu já tinha falado isso, eu comentei que, na verdade, o fato da gente estar detectando tantos Júpiter quentes, né, é meio que um, por causa da seleção do método do trânsito, né, mas o fato é o seguinte, os modelos de formação planetária, né, que a gente conhece, que explicam a formação dos planetas do sistema solar, não preveem a formação de planetas gigantes próximos das suas estrelas. Então, acredita-se que esses hot Júpiter, esses planetas gigantes que estão próximos das estrelas, eles tenham migrado, eles tenham se formado em outro lugar do sistema planetário, mais distante, provavelmente, da estrela, e com o tempo, isso acontece, a migração planetária, né, com o tempo, com as interações com os outros planetas, os planetas vão mudando um pouquinho a órbita deles, e acredita que esses planetas tenham migrado para essa posição, que eles não tenham se formado ali. É, mas é uma explicação, assim, ainda tentativa, né, assim, claro que é algo que ainda está sob investigação. certo, a próxima pergunta da Tainara Lorena. Boa tarde, professora. Como é feita a distinção entre os planetas detectados por, por exemplo, pelo método de trânsito em sistemas como TRAPPIST, onde os planetas possuem distâncias menores entre eles? com relação à estrela e comparado ao nosso sistema solar? É, eu estou pensando na sua pergunta, peraí, deixa eu ver se eu entendi como é feita a distinção. Ah, você diz como é feita, como que você consegue detectar eles, como é que você consegue saber se são vários planetas separados, né, estou entendendo se eles estão tão próximos entre si, é isso? Bom, eu acredito que sim. É, então, esse telescópio TRAPPIST, que foi quem detectou, é um telescópio de trânsito. Vocês se lembram que eu falei para vocês que quanto mais próximo da estrela maior é a probabilidade da detecção do trânsito? Então, na verdade, eu confesso que eu não sei os detalhes dessas detecções, mas eu imagino que eles tenham todos sido detectados por trânsito mesmo, tá? Então, eles estão bem próximos, mas a estrela também é pequena, né, tá? Então, eles estão próximos da estrela, isso na verdade é algo que é bom para o trânsito, né, para o método do trânsito. E, bom, eles estão bem, a órbita é bem próxima da estrela, só que não necessariamente eles estão todos alinhados, né, tá? Tem que se lembrar disso, então, pode ser que o trânsito, o trânsito de cada um vai acontecer em um momento diferente, né, tá? Eu não tenho certeza, o que eu não tenho certeza é se todos os sete foram detectados pelo método de trânsito, mas eu acho que talvez tenham sido, porque esse trapiche, inclusive esse tra do trapiche é por causa do trânsito, mas talvez ele tenha detectado alguns e outro método tenha ajudado a detectar outros, eu não tenho certeza agora, mas o fato é que, na verdade, estar próximo da estrela é bom para o método do trânsito, né? Certo, Felipe, a pergunta do Felipe Castro, boa tarde, existe algum tipo de preferência entre os métodos? É, preferência, deixa eu pensar, o que será que você, preferência você diz, algum método funciona melhor, né? Então, os métodos têm as suas limitações, né? Então, por exemplo, o método do trânsito, ele vai, eles têm as suas limitações, digamos assim, de tempo, da qualidade do telescópio que você precisa, né? Então, olha, o método do trânsito, ele é um método que você pode fazer com fotometria, com o que a gente chama de fotometria, que é observar a curva de luz do, do, da estrela, tá? Então, ele é um método que, apesar de você ter que acompanhar várias estrelas, né? E observar elas por um certo período de tempo para ter chance de ver um trânsito, né? Por acaso, ele é feito com fotometria, não sei se vocês estão familiarizados com a diferença que é básica em astronomia entre fotometria e espectroscopia, né? Fotometria, quando você pega o telescópio e coloca um filtro ali para você, né? Para você selecionar, eu quero ver luz entre, sei lá, 400 e 800 nanômetros, tá? E você coloca um filtro, toda a luz entre 400 e 800 nanômetros vai ser detectada, tá? E aí você fica olhando lá, você, rapidamente, como a luz está numa faixa, você tem vários comprimentos de onda ali entre 400 e 800 nanômetros, você rapidamente consegue ver uma estrela. Agora, então, o método do trânsito usa fotometria. Então, ele, nesse sentido, apesar de você ter que olhar e ficar esperando, olhar para várias estrelas e ficar esperando, é, ter a, né, ter a sorte de ver um trânsito, o método da velocidade radial, ele, você não precisa ter a sorte de ver, né, se tem o planeta, o exoplaneta, em qualquer momento que você olhar para a estrela, você vai ser capaz de ver o movimento dela. Só que, o método da velocidade radial, para você medir a velocidade, é um método que usa espectroscopia. Espectroscopia, quando você coloca um espectrógrafo, que é, vamos imaginar, um prisma, em vez de você colocar aquele filtro que seleciona uma faixa de comprimento de onda, você coloca um prisma na frente do seu telescópio. Então, você vai detectar só a luz em 400 nanômetros, só a luz em 402 nanômetros, depende da resolução do espectrógrafo, mas você vai detectar a luz só em determinados comprimentos de onda. E aí, como você detecta a luz só naquele comprimento de onda, você precisa olhar mais tempo, tá, para você ter uma quantidade de fótons razoável. Então, o método da espectroscopia, ele demora mais, para você ver uma mesma estrela com fotometria e com espectroscopia, a espectroscopia, você vai ter que ficar olhando para aquela estrela durante muito mais tempo, tá, então, nesse sentido, tem essas vieses, né, e é claro, também tem aqueles vieses que eu já comentei, que um método seleciona planetas maiores, outro seleciona planetas mais distantes, tá, não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta. Certo, vamos para a pergunta da Lorena Lima. Professora, qual a sua opinião sobre irmos morar em outro planeta? Você acha que isso será possível nesse século? Ai, Lorena, então, se eu não me engano, essa missão que foi mandada pela NASA, né, para a Marte, acho que no mês passado, essa perseverança, ele tinha, tem uma das, dos objetivos é estudar esse tipo de possibilidade, né, eu acho que a gente está em 2020, né, nesse século. Eu confesso que eu não sei responder, eu acho que ainda falta muito, eu acho que talvez nesse, assim, não falta, sei lá, é, mil anos, mas, talvez esse século ainda seja cedo demais, né, porque imagina, a gente ainda está numa fase que a gente não tem, né, facilidade para, tem uma certa facilidade, mas não é algo corriqueiro, né, uma viagem espacial como é uma viagem de avião, por exemplo, não é, né, e para a gente morar em outro planeta, né, eu estou imaginando um outro planeta que Marte, né, que Vênus é quente demais, e, e, planetas fora do sistema solar, aí, é, aí é uma, aí eu acho que realmente é milhares de anos, né, se for algum dia, mas, é, e aí a gente teria, a atmosfera de Vênus, por exemplo, tem uma, é, Vênus não, desculpa, Marte tem uma atmosfera muito fina, a pressão em Marte é baixíssima, né, então a gente teria ainda que desenvolver a tecnologia, que aí eu não acompanho tanto, não sei a quantas anda, para construção civil em outro planeta, né, que a gente não pode morar num, né, assim, acampado lá, tem que ter uma estrutura para receber, né, então, construção em outro planeta, imagina levar todo o material para a construção, enfim, ou então ter que estudar como usar o material local, eu acho, claro que eu não sei, né, mas, eu diria, talvez, que essa possibilidade seria daqui, talvez uns, eu diria, mais de cem anos, mais de cem anos, não vou dizer o limite superior, não, errar feio, mas essa é a minha opinião, assim, tá, uma impressão, na verdade, tá? Certo, professora, outra pergunta, de novo, da Lorena, atualmente, qual é o exoplaneta descoberto com maior probabilidade de... Essa é uma boa pergunta, Lorena, é uma pergunta que eu, qual é o exoplaneta descoberto com maior probabilidade de haver vida? Às vezes, aparece alguma, assim, né, aparece na imprensa, alguma coisa, e logo alguém fala, não, mas esse tem esse problema, não funciona, né, então, assim, eu acho que durante muito tempo, aqueles planetas trapiche, foram, do sistema trapiche 1, foram os grandes candidatos, né, eu mostrei pra vocês, aí, dois no final, né, um detectado, tardiamente, dois detectados esse ano, um tardiamente, nos dados da missão Kepler, e um detectado pela missão TESS, só que a missão TESS, ela foca nessas estrelas anães M, que são essas estrelas como a estrela trapiche, que são pequenas, e em geral, os planetas estão bem próximos dela, então, em geral, eles estão todos com aquela rotação síncrona, né, e aí, imagina um planeta, como é que fica a questão da habitabilidade, num planeta que metade dele está sempre recebendo, metade é sempre dia, metade é sempre noite, né, então, eu não sei, se eu tiver que chutar algum, assim, desses que eu mostrei, talvez o mais interessante seja aquele da missão Kepler, né, mas eu não sei se todo mundo responderia dessa forma, eu não sei nem se dá para responder com o conhecimento atual, porque a gente tem o conhecimento, do tamanho, né, do raio, da massa, do planeta, e da distância dele até a estrela, mas a gente não tem ainda, na maioria dos casos, conhecimento nenhum sobre a atmosfera, e em todos os casos, a gente não tem conhecimento sobre a composição dos planetas, né, então, é complicado responder essa pergunta, essa pergunta é capciosa. Obrigado, professora, Temos mais uma pergunta do Alexandre Lopes. Olha a senhora, qual é a parte da astrofísica que mais deve avançar? Nossa, Alexandre, essa pergunta é muito difícil. Que mais deve, no sentido de que é mais provável que avance, ou que eu acho que tem que avançar, né, bom, eu vou responder as duas, tá, então, assim, eu estou muito com esse viés da astrobiologia atualmente, né, então, com esse viés dos exoplanetas, então, eu estou bastante fascinada com essa área, e eu acho que é uma área que está bem, assim, com muito investimento, né, então, eu acho que é possível que essa área, eu acho que essa área dos exoplanetas, ela vai avançar muito agora, ela vai avançar muito agora, assim, nesses próximos anos, porque é nova, né, começou na década de 90, e sistematicamente só começou depois de 2010, 2014, né, então, é uma área nova, tem muita coisa para descobrir ainda, né, então, mas, claro que tem outras áreas também da astrofísica, que são completamente fascinantes, né, assim, eu nem conseguiria agora pensar em todas, né, eu trabalho também com supernovas, que eu acho que foi uma área que foi, que é muito interessante, ainda tem, a gente não sabe praticamente ainda, é, basicamente, a gente não sabe qual é a natureza da explosão da supernova, né, então, a gente não sabe ainda, é, o que causa, se for não, a gente não sabe ainda o que ela é, mas a gente, quando surgiu a aplicação de supernovas do tipo 1A, por exemplo, para a cosmologia, que a supernova foi, entrou em voga, né, supernovas do tipo 1A, e isso foi lá no final da década de 90, mas, aí eu acho que os anos 2000, assim, a primeira década dos anos 2000, foi aquele boom, né, muito, muito investimento em supernovas, ainda tem bastante, mas, aquela foi, assim, a época de ouro das supernovas, eu acho que a gente está numa época bem parecida, no caso dos exoplanetas, né, e eu acho, assim, que a curiosidade humana, talvez essa questão de vida, fora da Terra, seja algo, assim, que transcende, né, o mundo acadêmico, o mundo dos cientistas, né, então, acho que se for em termos de curiosidade humana, eu acho que com certeza essa deve ser a área que as pessoas mais têm interesse, né, e que investiriam mais dinheiro, né, então, assim, qual que deve mais avançar, que tem mais chance de avançar, eu não sei, assim, eu teria que parar e pensar em comparativamente, agora, assim, eu não, 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 não saberia responder, mas talvez seja mesmo a parte dos exoplanetas, é, e, é, qual que deveria avançar, talvez seja essa também, né, não sei, porque é uma área que, é, como eu falei, suscita a curiosidade do público em geral, e, como foi a pergunta da Lorena aí, né, tem muita gente aí que, acha que o planeta Terra, né, já tá, é, em breve não vai ser mais habitável, enfim, né, assim, é a triste realidade que a gente vive, né, com a questão aqui do, da, no planeta Terra, a questão do meio ambiente, então, tem muita gente que realmente acredita, né, que a gente em breve vai precisar sair daqui, e eu já, já vi muitas pessoas, assim, inclusive no meio acadêmico, que acham isso, então, eu acho que, talvez seja uma área aí que mereça investimento, né, se você olhar desse ponto de vista, né, enfim. Certo, professora, acho que não temos mais perguntas. Ah, obrigada, pessoal, pelas perguntas. Se quiserem conversar mais sobre o assunto, meu e-mail é Beatriz, é fácil, tá, por isso que eu falo ali aqui, Beatriz, arroba IF, de Instituto de Física, né, então, Beatriz, arroba IF, ponto FRJ, ponto BR. Obrigado, professora, quero agradecer em nome do PET, sua presença foi muito inspiradora, eu gostei bastante da sua palestra, e espero que a senhora possa aparecer de novo, e de futuras palestras aqui no PET. Ah, pessoal, só me convidar, foi um prazer. É, então, é isso, a gente está chegando no fim da semana física, quero agradecer a todo mundo que assistiu, nós vamos ter o encerramento agora, o link do encerramento está nos comentários do YouTube, caso, você gostaria de falar mais alguma coisa, professora? Não, eu queria só parabenizar vocês por esse evento, que eu achei, assim, muito, muito bom, de altíssima qualidade, as outras apresentações, e achei muito legal vocês homenagearem as mulheres na física, na ciência, né, em geral, e também parabenizar vocês pela organização, que vocês foram realmente excepcionais, parabéns, e muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. Então, é isso, tchau, gente. Tchau, tchau. O que é isso?